É raposinha, bem alto aqui né, imagina se tivesse, sei lá, nova ilha, seria top né. E aí pessoal, tudo certinho com vocês, tudo certinho, tudo tudo belezinha? Então vamos fazer aquela brincadeira de seca, agora dessa vez, dessa vez vocês vão comentar Eternos, epa, Eternos, não, 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 melhor, 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 já sei, já sei. Roupinha dos Eternos no PKHD, é isso aí, comenta aí, quero roupinha dos Eternos no PKHD, comenta agora, vai lá. Quero roupinha dos Eternos no PKHD, por quê? Ah, porque o Admin vê nossos vídeos meus queridinhos, ah, então isso mesmo, deixa o comentário aí Porque tenho certeza que muita gente, eu, eu principalmente gostaria que tivesse uma camiseta com meu rostinho na frente. Ah, escrito Guter, ah, seria top demais. Já pensou você poder usar uma camiseta do seu youtuber preferido? Aliás pessoal, já quero falar pra vocês antes que eu esqueça do sorteio que eu vou fazer de 20 mil inscritos. Isso mesmo, 20 mil inscritos, e eu vou lançar a braba, vou lançar um sorteio que tu vai ficar de cara, tu vai ficar assim, meu Deus do céu, é muita coisa, Guter, que é isso? Eu vou dizer assim, bora, bora, vou dar mesmo, 100 reais de gift card. É isso mesmo, quer ganhar 100 reais, 100 reais de gift card, meu querido? Então não perca tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra te não perder a oportunidade de ganhar. Ah, falando em oportunidade de ganhar, eu vou comprar um, tá bom, eu vou comprar um, tá, tá, tá bom, tá bom raposinha, vamos lá primeiro. Depois eu só ia comprar ali rapidinho, mas já que tu insiste, já que tu tá aí, eu vou falar com o pessoal aqui sobre o quê? Sobre o grupo Eternos, meus queridos. Tá na descrição ali o grupo Eternos, que tem, meu, que tem nada mais, nada menos que o Stux, o AJ, o Poodle, a Joyce, a Angel e eu, tem eu também. É, tem eu sim, claro, tem eu. Então pessoal, se inscreva no canal de todo mundo, que todo mundo, tenho certeza que tu vai se divertir com todo mundo, que, meu, todo mundo grava PKXD todo dia, tem vídeo de PKXD no canal de todo mundo. E, aliás, falando em jogo, eu quero saber quais jogos você, você que tá assistindo agora, você mesmo, quero saber que jogo que tu gosta de jogar e gostaria que eu gravasse aqui, tá? Comenta aí, pode comentar, comenta aí. E se você, se alguém deixar um comentário, que é um jogo que tu já gosta, vai lá e comenta. Isso mesmo, eu também gosto desse jogo. Isso aí, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá. Pode falar, pode comentar que tá liberado, pode comentar, pode comentar à vontade aí os jogos que você gostaria que eu jogasse aqui. E falando nisso, em jogar, vamos pra Crazy Run, vamos pra Crazy Run, é lógico, vamos ver se eu encontro alguém aqui pra gente disputar, vamos ver. Não, ele tá mexendo no celular agora. Não, beleza, vamos ver se tem alguém lá, vamos ver se tem alguém lá, eu acho que vai ter alguém lá pra disputar hoje, porque hoje, meu querido, Ah, hoje eu tenho umas coisas pra falar pra vocês, meus queridos, da nova atualização aí. Ai, cara, eu vou falar pra vocês, ai, eu chego, tá, ah, fica me coçando de tão nervoso que eu fico. É, meu, já pensou? Essas no... Nossa, é muita novidade, é muita novidade, vai ter, não sei, não sei quantas novidades... Opa, vai ter gente, vai ter gente pra disputar, mas pessoal, não pula o vídeo, por favor, não pula o vídeo que eu posso ter falado já e tu perde todo o negócio. Já pensou, tu perdeu? Então, assiste o vídeo até o final, pra ti não perder nenhuma novidade que eu possa falar, hein. É, pessoal tá vendo o vídeo até o final e não tá perdendo nenhuma novidade, então fica até o final, que a gente já já volta com a corrida começando. Mas antes, já deixa o like? Já deixa o likezinho? Deixa o likezinho no vídeo, comenta aí quais games tu vai querer que eu traga pro canal, beleza? Agora, bora lá então, vamos começar a brincadeira, meu queridinho. E bora, ó, tem a Lola 100, Lola 100 e tem o... Não tem ninguém lá em cima, hein. Deixa eu pegar o meu pet e tem o... Qual o nome dele? Não entendi, é Victor JP. É, Victor JP, bora lá então, vamos ver se eu vou ganhar deles. Não, não, da última vez que eu vim pra cá eu perdi pra anjo, né, mas beleza. Ah, não acredito. Não acredito que a gente já começou mal assim, meu Jesus. Oi, travou. Ah, tava indo bem. Não acredito, tava indo tão certinho, tão certinho. Ah, tá travando. Meu Deus. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Tava indo bem, né, tava indo bem. Tava indo bem demais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, atravessei, não sei como. Eu atravessei o negócio ali. Oh, que isso? Vocês viram que travaceira foi aquela? Que travaceira foi aquela? Beleza, eu fui reto. Por que eu não virei? Por que eu não virei? Tá, beleza, beleza. Eu tenho que me agilizar aqui. Que o Victor tá indo muito rápido, ele. Ih! Uh, 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 opa. Opa, Victor. Victor, parece que eu te passei, Victor. Victor. Virou. Gente, a dica de sempre. Aquela dica mestre que eu falo pra vocês. Pelo meio. Não tem erro, não tem erro. Pô. Ai, minha cara. Aê! Dessa vez ganhamos. Bom, beleza. Coletar. Quase level 5 ainda. Raposinha, meus queridos. Pessoal, daquela brincadeira de sempre. Comenta aí o seu tempo. Pra ver quem consegue bater o seu próprio tempo. Não, muita gente joga, né? Vamos lá. Ó, meu tempo de hoje foi 1,13. Quero ver quem faz em menos tempo. Comenta aí. Comenta aí agora, agora, agora. Comenta aí quem faz em menos tempo que 1,13. Vamos ver nos comentários. Ah, se uma pessoa faz menos tempo que tu falar. E parabéns. 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 Ó. Só não vale mentir. Não mente que é feio, hein? Bora lá pra patch que eu já vou falar pra vocês. Meu, quero conversar com vocês agora. Vocês vão dizer assim. Não, não pode ser. Não, não, não. Será? Será? Hum, é, eu vou falar pra vocês. Meu. Eu tenho quase certeza. Tenho quase certeza. Mas, eu tô, meu, tô pensando na hipótese. Meu, já pensou? É possível. Porque, pensa, meus amigos. Pensa. Oi. Trava. Ih, travaceira. Trava cheiro aqui. Trava cheiro aqui. Deu aqui. Vamos ali. Vamos ali rapidinho. Meu, que trava. Nossa, eu tô travando. Será que o admin tá atualizando o game? Por isso tá travado? Hahaha. Ah, pessoal. Então, pessoal. Vamos falar pra vocês. Vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês. A real. Que é o seguinte. O vídeo acabou. É isso. Brincadeira, não é não? Então, pessoal. Vocês viram já muito vídeo sobre ilhas, né? E, meu. Já pensaram? Fala comigo. Já pensou? Se no lançamento de uma nova atualização saia uma ilha totalmente sobre Halloween. Já pensou? Com toda a temática de Halloween, com brinquedos, com coisas lá de Halloween só nessa ilha. Ou por nada a ilha fica só por um tempo? Igual a torre que atualizou? Meu. Pensa. Eu ia ficar de cara. Ia ficar chocado. Chocado de... Meu. Pensa. Não. Não. Vamos ter que ir lá fora. Imagina. Porque, cara. Cara. É só uma ilha, meu. Já pensou uma ilhazinha aqui nova? Com, meu. Com muita coisa. Com coisa pra brincar. Porque, ó. Eles atualizaram tudo isso aqui. Tudo isso aqui do atualizado. E eles são... Meu. 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 Ficou top demais. Ficou top demais. Ó. Um pra aqui pro canto. O que que você... A gente consegue ver melhor as ilhas. E olha o tamanho dessa ilha, meu querido. Olha o tamanho dessa ilha aqui. Meu. Podia ter uma ilha aqui, ó. Eu... Meu. É só isso, ó. Nova ilha. Ah. Mas... Não tem. Mas e você? O que que você acha? O que que você acha? É possível? Gostaria? Hã? Ou tens alguma ideia? Fala aí o que que tu acha que vai vir nessa atualização de Halloween. Porque, meu. Fala pra mim. Os melhores comentários. Eu vou trazer vídeo sobre isso, hein. Então deixa um comentário. Qual é a sua expectativa. Qual é a sua ideia do que pode vir aqui pro PKXD, meu querido. Vou dar um oizinho pra ela aqui. Oi. Oi. Mas o videozinho vai ficando por aqui, meus queridinhos. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Beijão, beijão. Até mais. Ó, não esquece de se inscrever e ativar o sininho dos vídeos. Porque vamos chegar a 20 mil e vou fazer o sorteio. Então não queira perder o sorteio, meu querido. Então, bora lá. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.